é hora de rainha das noivas aqui no feminíssima e é facilidade que a gente quer né e a facilidade que a rainha das noivas nos entrega gente hoje eu vou mostrar pra vocês esses conjuntos aqui da Altenburg que tem todos os tamanhos de cama que não amassam e que tem um toque acetinado incrível e olhem as cores que lindas no solteiro casal Queen e King então ó isso aqui é para facilitar nossa vida lavou não precisa passar e o toque dele é maravilhoso tem também o mesmo a mesma linha para os travesseiros grandões aqueles body pillows que são maravilhosos gente eu tenho um desses e eu nunca mais me desgrudei dele porque ele é maravilhoso ele é grandão ele é perfeito para a gente ver televisão para dormir maravilhoso e aqui na rainha tem e várias opções de fronhas também para eles a rainha das noivas além claro de vestir a nossa casa por inteiro com cortinas tapetes roupa de cama roupa de banho também conta com alguns objetos de decoração com louças com tudo que a gente precisa para deixar nossa casa cada vez melhor eu estou falando direto da loja conceito que fica na 24 de outubro esquina com a Quintino Bocaiúva no coração no Muinhos de Vento